Eu fico a imaginar o quanto Deus é infinito Criou os céus e a terra com suas mãos Ele criou o sol e a lua com perfeição Criou o mar e as estrelas com convicção Ele criou as árvores do campo e os animais também Tudo isso Ele fez com amor Mas sua maior criação foi você, o meu irmão Nós somos a imagem, a semelhança de Deus Somos a mais bela criação de Deus Pois Ele nos fez com todo amor Assim nos criou com toda perfeição Ele se preocupa com você e não quer ver você sofrer Pois Ele te chama pra fazer parte desta família Que Ele criou e Ele amou Somos a imagem de Deus Ele criou o sol e a lua com perfeição Criou o mar e as estrelas com convicção Criou as árvores do campo e os animais também Tudo isso Ele fez com amor Mas sua maior criação Mas sua maior criação foi você, o meu irmão Nós somos a imagem, a semelhança de Deus Somos a mais bela criação de Deus Pois Ele nos fez com todo amor Assim nos criou com toda perfeição Ele se preocupa com você e não quer ver você sofrer Pois Ele te chama pra fazer parte desta família Que Ele criou e Ele amou Somos a imagem de Deus Imagem de Deus Filho meu Eu vim aqui para hoje te falar E o meu amor a você vou dedicar E a tua história hoje eu vou mudar Cansei de ver você sofrendo assim Desesperado sem saber pra onde ir Mas hoje eu vim aqui trazer vitória Filho meu estou aqui Sempre estive do seu lado Sempre estive contigo Quando você caiu Eu te levantei Nas horas de tristeza Sempre fui seu amigo Hoje eu vim te mostrar Sou sua alegria Filho meu Eu te provei o quanto eu te amo Faço convite Faço convite Hoje eu te chamo Para o meu nome Você aceita E levantar as suas mãos É ensinar o de aceitar a Jesus Escreverei o seu nome no livro da vida Sempre estive do seu lado Sempre estive do seu lado Sempre estive contigo Quando você caiu Eu te levantei Nas horas de tristeza Eu te levantei Sempre fui seu amigo Hoje eu vim te mostrar Sou sua alegria Sou sua alegria Sempre estive do seu lado Sempre estive contigo Quando você caiu Quando você caiu Quando você caiu Eu te levantei Quando você caiu Nas horas de tristeza Nas horas de tristeza Sempre fui seu amigo Sempre fui seu amigo Hoje eu vim te mostrar Sou sua alegria Eu te falo Quando você caiu Eu te falo 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 Cuidado com o inimigo, ele quer te derrotar Tem muita gente que estão despreocupadas Não se importa com o pecado, ainda quer se exaltar A sua vida é uma complicação Se você fala pra ele, logo arruma confusão Mas na verdade você tem que entender Se quiser mora no céu, tem que se arrepender É desse jeito, meu amigo, é só assim A Bíblia diz que temos que decidir Ser redimido, lavado, santificado Percoado os pecados pra no céu poder entrar A vida passa, tudo passa tão depressa E você fica parado sem saber o que fazer Fica clamando por um Deus sem santidade Sendo que o Deus de verdade hoje quer salvar você A sua vida hoje pode ser mudada Com Jesus na sua estrada, tudo pode melhorar Mas na verdade você tem que entender Se quiser mora no céu, tem que se arrepender É desse jeito, meu amigo, é só assim A Bíblia diz que temos que decidir Ser redimido, lavado, santificado Percoado os pecados pra no céu poder entrar É desse jeito, meu amigo, é só assim A Bíblia diz que temos que decidir Ser redimido, lavado, santificado Percoado os pecados pra no céu poder entrar Se a tua vida em mim está difícil Se a tua vida em mim está difícil E não encontra forças pra seguir E não desista desta caminhada Com Cristo você pode prosseguir Mesmo que as lutas te sufoquem Mesmo que aumente a sua dor Cristo está olhando a sua vida E por ti ele tem um grande amor E esse muro logo vai cair Do outro lado você vai cantar Se o mar da sua vida não se abrir Por cima dele você vai passar Pra ser feliz Temos que andar na direção Temos que sair da contramão Se quisermos ver Deus operar Eu sei que Deus está querendo abençoar você Abra o coração e pode crer Grandemente Deus vai te usar E esse muro logo vai cair E esse muro logo vai cair Se o mar da sua vida não se abrir Se o mar da sua vida não se abrir Se o mar da sua vida não se abrir Eu sei que Deus está querendo abençoar você Abra o coração e pode crer E esse muro logo vai cair 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 Pra ser feliz Temos que andar na direção Temos que sair da contramão Se quisermos ver Deus operar Eu sei que Deus está querendo abençoar você Abra o coração e pode crer Grandemente Deus vai te usar Eu quero sentir A sua presença Senhor Eu quero sentir O toque da tua mão Eu quero sentir A brisa suave Senhor Eu quero sentir Também o seu calor Eu quero ouvir Crianças cantando Eu quero ouvir Jovens louvando Isto é uma beleza Deus operando na igreja Crente sendo renovado Sendo transformado Pelo poder de Deus E o fogo cai Fogo desce Até o império Estremece com o poder de Deus E o fogo cai Fogo desce E Jesus Cristo Aparece com a sua vitória Glória na mão Receba agora Eu quero ouvir Eu quero sentir Eu quero sentir A brisa suave Senhor Eu quero sentir Também o seu calor Eu quero ouvir Crianças cantando Eu quero ouvir Os jovens louvando Isto é uma beleza Deus operando na igreja Crente sendo renovado Sendo transformado Pelo poder de Deus E o fogo cai Fogo desce Até o inferno Estremece com o poder de Deus E o fogo cai Fogo desce E Jesus Cristo Aparece com a sua vitória Glória na mão Receba agora As vezes você tem chorado Sem saber o que fazer Pensando tudo está perdido Mas Deus está com você Passa dias, passa meses E você está a clamar Jesus não me esqueceu de ti Ele vai te ajudar Se Deus é contigo Então pra que chorar assim Se ainda não chegou ao fim Ainda resta esperança Se Deus é contigo Então pra que chorar assim Se ainda não chegou ao fim Ainda resta esperança Neste lugar já tem anjos Eu já posso contemplar Sinto a presença de Deus Aquecendo este lugar Aquecendo este lugar Eu vejo anjos passando Com a bandeja Com a bandeja nas mãos Ele vem attendant Ele vem trazendo a bênção que você perdiu, irmão. Ele vem trazendo a bênção que você perdiu, irmão. Se Deus é contigo, então pra que chorar assim? Se ainda não chegou ao fundo, ainda resta esperança. Se Deus é contigo, então pra que chorar assim? Se ainda não chegou ao fundo, ainda resta esperança. Chora coração amargurado, chora coração triste de dor, Chora relembrando seu passado, chora por alguém que te deixou. Chora procurando uma saída, tentando por fim nesta tristeza. Chora porque não tem outro jeito, para aliviar a dor do peito, Por isso seu remédio é chorar. Por isso coração, eu quero agora te apresentar, Alguém que é remédio pra curar, curar essa dor que está sentindo. Esse é o meu coração, é Jesus Cristo salvador. Além de ser bom mestre e doutor, só Ele põe um fim na tua dor. Chora coração amargurado, chora coração triste de dor, Chora relembrando seu passado. Chora relembrando seu passado, chora por alguém que te deixou. Chora procurando uma saída, tentando por fim nesta tristeza. Chora procurando uma saída, tentando por fim nesta tristeza. Chora porque não tem outro jeito, para aliviar a dor do peito, Por isso seu remédio é chorar. Por isso coração, eu quero agora te apresentar, Alguém que é remédio pra curar, curar essa dor que está sentindo. Esse é o meu coração, é Jesus Cristo salvador. Além de ser bom mestre e doutor, só Ele põe um fim na tua dor. Por isso coração, eu quero agora te apresentar, Alguém que é remédio pra curar, curar essa dor que está sentindo. Esse é o meu coração, é Jesus Cristo salvador. Além de ser bom mestre e doutor, só Ele põe um fim na tua dor. Além de ser bom mestre e doutor, só Ele põe um fim na tua dor. Para mais um fim nesta tristeza, Deus caro, é um fim para mim. Como andorinha machucada, você chegou aqui Ferida pelas marcas do passado, sem forças pra seguir Com carinho esta igreja te acolheu, e logo suas feridas faram E a tristeza que havia, em seu rosto em alegria, Jesus Cristo transformou Mas você se foi, e nunca mais voltou Quanta ingratidão, nem notícias mandou Quanta saudade, eu tenho de ti Oh andorinha, esta igreja espera por ti Você partiu sozinho, bateu asas, e nunca mais voltou Deixando quem te cuidou com carinho e com grande amor E hoje está sozinha pelo mundo, será que está ferida outra vez? Volte hoje andorinha, e sua frente está sozinha, para os braços de Deus Mas você se foi, e nunca mais voltou Quanta ingratidão, nem notícias mandou 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 Quanta saudade, nem notícias mandou Quanta saudade, eu tenho de ti 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 São muitos que vivem correndo em busca de paz Mas não encontra o que satisfaz É só tristeza e decepção Estão sempre desesperados, andando sem rumo Sem alegria em nenhum segundo Estão destruindo o seu coração Não sabe mais o que fazer com os problemas Estão dividido e nesse dilema Já não encontram mais a saída Mas em nenhum momento farão pra pensar Que só em Jesus podem encontrar A paz verdadeira pra sua vida Amigo, não adianta procurar a paz em outro lugar Se não encontra pra que tentar Aqui neste mundo tudo é ilusão Jesus é a sua saída É a paz que precisa Ele quer entrar na sua vida E transformar o seu coração Não sabe mais o que fazer com os problemas Estão dividido nesse dilema Já não encontra mais a saída Mas em nenhum momento farão pra pensar E só em Jesus pode encontrar A paz verdadeira pra sua vida Amigo, não adianta procurar Amigo, não adianta procurar a paz E transformar o seu coração Jesus é a sua saída Jesus é a sua saída É a paz que precisa Ele quer entrar na sua vida E transformar o seu coração Amigo, não adianta procurar a paz Amigo, não adianta procurar a paz Amigo, não adianta procurar a paz Hoje aqui nesta igreja Hoje aqui nesta igreja Fogo santo vai cair Quem está triste se alegra E quem chora vai sorrir Se o inimigo se levanta Deus faz ele cair Não há nada que impeça O poder de Deus agir Miriam cantou do lado de lá Miriam dançou do lado de lá Em uma só voz no lindo coral Só o Senhor é Deus Ele usa o vaso como ele quer Ele usa o homem ou a mulher E se nesta noite falar contigo Se põe de pé Esse Deus é santo É maravilhoso Ele é verdadeiro É poderoso E se você crer Aqui nesta noite Faz maravilhas Ele é fiel E nunca falhou E nem falhará Se entra na guerra É pra ganhar Esse é o nosso Deus Verdadeiro Ele fez uma criança Um gigante derrotar Moisés com uma vara na mão Abri o mar Abri o mar Miriam cantou do lado de lá Miriam dançou do lado de lá Em uma só voz no lindo coral Só o Senhor é Deus Ele usa o vaso como ele quer Ele usa o homem ou a mulher E se nesta noite falar contigo Se põe de pé Esse Deus é santo É maravilhoso Ele é verdadeiro É poderoso E se você crer Aqui nesta noite Faz maravilhas Ele é fiel E nunca falhou E nem falhará Se entra na guerra É pra ganhar Esse é o nosso Deus Verdadeiro Esse Deus está aqui Hoje vai te renovar Receba em sua vida Meu irmão Um são E poder Miriam cantou do lado de lá Miriam dançou do lado de lá Em uma só voz no lindo coral Só o Senhor é Deus Ele usa o vaso como ele quer Ele usa o homem ou a mulher E se nesta noite falar contigo Se põe de pé Esse Deus é santo É maravilhoso Ele é verdadeiro É poderoso E se você crer Aqui nesta noite Faz maravilhas Ele é fiel E nunca falhou E nem falhará Se entra na guerra É pra ganhar Esse é o nosso Deus Verdadeiro Ainda Eu sou Obrigado.